Música Música Jisoo Sengsata Jisoo Sengsata Jisoo Sengsata Jisoo Sengsata Pairo na mana anda Pairo na sana anda Oh, oh, oh Sua alegre de casa Oh, oh, oh Juiz qu outlos Juiz qu ilha Juiz qu ilha Juiz qu o Juiz qu ilha Juiz qu ilha Seu salão, Jesus, na casa da Marou, na manhã, anga Marou, na casa da Anga Oh, 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 Jesus, na tendongi casa Oh, 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 Jesus, na tendongi casa Jesus E o que é o que é? Vai rumpassar na anga Oh, 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 disunan rendut de casa Oh, 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 disunan rendut de casa Jesus, ane 영 bottom Jesus, ane 영 bottom Jesus, ane 영 bottom Jesus, ane 영ers qual Mairong namadang andang Mairong kapsadang andang Oh, 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 jesu dan rendut di kapsa Oh, 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 jesu dan rendut di kapsa